e fala pessoal tudo bem seja muito bem-vindo a mais um vídeo e nesse vídeo pessoal a gente vai saber quanto ganha o canal Letícia Veloso pessoal então se você gostou do assunto aqui de hoje já vai se inscrever e se você não for inscrito deixa seu like e ativa o sininho para te notificar para vocês vão perder nossos vídeos beleza e lembrando aqui que o canal da Letícia já tá com 365 mil inscritos pessoal rola mais debaixo que vamos conferir que agora os vídeos mais recente primeiro vídeo dela aqui mais recente que foi postado há 11 horas atrás 88 mil visualizações comemorações simples do aniversário agora vamos ver aqui pessoal em classificados por vamos conferir aqui agora os vídeos mais antigos o primeiro vídeo dela aqui mais antigo que foi postado três anos atrás 57 mil visualizações arrumando a casa na segunda-feira segundo vídeo três anos 25 mil visualizações tour pela minha cozinha Letícia Veloso e o terceiro vídeo foi postado três três anos atrás 7.6 mil visualizações blog faxina no banheiro dica para limpar o box agora vamos ver aqui pessoal rapidinho vamos conferir que agora os vídeos mais populares que ela tem atualmente primeiro vídeo dela aqui que foi postado há um ano atrás um milhão de visualizações almoço de domingo completo segundo vídeo dois anos um milhão de visualizações misturinhas que eu uso na minha casa Letícia Veloso e o terceiro vídeo né pessoal que foi postado um ano atrás 909 mil visualizações jantar completo entrada prato já puxou o canal da Letícia aqui pessoal atualmente o canal dela tem 594 vídeos o patos para o canal dela esse canal é brasileiro e o tipo pessoas e foi criado dia 18 de julho de 2017 rolando mais embaixo que vão conferir que agora rapidinho a taxa de crescimento é só o canal dela tá ganhando 467 novos assinantes diariamente né a visualizações de vídeo 90 mil 686 e ganhos estimado em dólar entre 23 a 363 dólares pessoal agora vamos ver aqui a melhor parte do vídeo que são os ganhos pessoal eu sempre falo aqui no canal né que a gente vai pegar o menor valor que é o que vai chegar aproximadamente próximos aos ganhos do faturamento dela aqui no youtube tá pessoal e o menor valor de hoje tá 680 dólares vamos tá multiplicando aí pela cotação do dólar que tá 532 3.617 reais com 60 centavos vamos ver quanto que o canal dela pode aí tá faturando anualmente pessoal 43.411 reais com 20 centavos mais uma meta belinha para vocês conferir comigo a mensais em dólar 680 dólares atualizado na data de de hoje né mensais em reais 3.617 reais anuais em reais 43.411 reais pessoal deixa aqui nos comentários o youtube de vocês né que vocês gostam que eu vou ler com certeza né vou trazer aqui no canal para a gente conferir junto beleza agora se você gostou desse vídeo curta comenta e compartilhe aqui com seus amiguinhos e se inscreve aqui nesse canal ativa o sininho eu vou ficando por aqui fiquem todos com deus e até mais